Hoje à tarde, aos poucos, os amantes de carros antigos chegavam a Poços para o encontro que será realizado amanhã. Eles vieram de várias partes do país. O estacionamento deste hotel ficou lotado, de verdadeiras raridades. Marcel veio de Piracicaba, interior de São Paulo. O fusca dele é todo original, tem sirene, vidro basculante e até um bagageiro foi adaptado. Daí eu já fui pegando os objetos que eu tinha e já fui montando ele, implementando com as peças que tem em cima e deu no que deu hoje. Onde passa chama atenção? Sim, bastante. O encontro é para toda a família. Guilherme, de 12 anos e com visual moderno, não se intimida e admite que gosta sim de fusca, igual ao pai. Eu gosto também um pouco do fusca. Eu tenho também o fusca, que é verde, que não roda muito. E combina fusca com tanta modernidade aí, com o teu estilo aí, como é que é? Ah, não combina, mas eu gosto também. O quinto encontro de carros antigos acontece neste final de semana aqui ao lado do museu. O evento deve reunir 250 motoristas de vários clubes do Brasil. Toda essa festa é para marcar os 41 anos da Brasília. Nós, da organização do Brasa Clube, resolvemos pedir para o pessoal que pudesse vir no sábado, para poder conhecer a cidade. Porque é legal, às vezes a gente vai no evento e não conhece nada do lugar que a gente está. Agora hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos passear, mostrar a cidade, todo esse potencial, essa beleza que a gente tem aqui. A anfitriã é a Brasília, mas quem roubou a cena mesmo foram eles, os Fuscas. Valmir, mais conhecido por Melancia, veio de Paulínia com toda a família. A paixão dele pelo Fusca surgiu após um grave acidente de moto. O veículo é tunado, personalizado e tem uma caricatura dele no capô. Tanta paixão que ele tatuou o Fusca em várias partes do corpo. Além de carregar no peito o medalhão da Volkswagen. É a paixão nossa, né? Nosso hobby é isso aí, a gente tem até gravado na pele a paixão pelos Fusca. A paixão já é repassada para a filha Larissa, que já tem o Fusca dela e acompanha o paizão para todos os lados. Ah, eu estou achando muito legal porque eu já vim dois anos atrás, o ano passado e o ano retrasado. Nossa, foi muito bom, muito legal. Volkswagen é a família. Então hoje a gente fala que é juntos e misturado. Dependente da marca do veículo, o importante é a paixão pelo carro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto